Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trabalho apostólico é uma obra da comunidade eclesial, por isso é importante que ela reze pelos missionários, para que sejam iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles, Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram à Selêúcia, e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram à Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor Salmo 66 Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem, os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da Salvação Este trecho encerra o livro dos sinais no Evangelho de João. Jesus lança um clamor, um grito, que introduz uma declaração sobre a sua identidade. Já o fizera na festa dos tabernáculos e no dia mais solene da mesma. Aqui faz, pela última vez, numa espécie de resumo dos temas tratados na primeira parte do Evangelho de João. Acreditar em Jesus, vê-lo, significa acreditar e ver aquele que o enviou. É o tema da unidade. O Pai e Jesus são uma só coisa. Jesus é o resplendor do Pai. Aproxima-o do homem. Dá-lhe a conhecer. Comunica-o. Jesus é a luz. A missão de Jesus é portadora de salvação. O destino do homem joga-se no dilema fé e incredulidade, o acolhimento ou recusa de Jesus na escuta ou não escuta da sua palavra. A fé, o acolhimento, a escuta de Jesus salvam o homem. A incredulidade, a recusa, a não escuta de Jesus condenam o homem. Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Será a lei em que os judeus põem toda a confiança que os há de julgar no último dia. A vinda de Jesus, a sua ação e a sua palavra tinham um único objetivo, comunicar a vida. Foi este o mandamento recebido do Pai. Oremos. Pai Santo, que enviaste o teu Filho ao mundo não para o condenar, mas para o salvar. Faz com que nós, carregados de misérias, jamais percamos a confiança e nos afastemos de ti, triste e desanimado. Infunde o teu Espírito no mais íntimo de nós, mesmo para que, iluminado pela tua luz, ganhe força e coragem para retomar o caminho. Por isso, imprime em nosso coração as palavras do teu Filho para que possamos saborear hoje, amanhã e sempre, a tua salvação. Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau.